Miniaturas, ótimo eus. O detalhe dos desenhos, gente, que a gente vai ver de perto. Isso me chamou a atenção, tá? Vamos ver aqui a caixa, a embalagem. Não, Mel. Vai pra lá, menina. Vai pra lá. Fica aí, fica aí. Deita aí. Deita aí. Ela quer participar aqui, gente. É, deita aí. Aqui, vamos ver o nome do carrinho. E ela tá aqui em cima. É Custom 11 Camaro. Ô, Mel. Aí, gente. Minha gata tá... É o Camaro, gente. Vamos ver aqui a sobrecategoria dele. Mel. Pera aí. Ai, meu, pera aí, gente. Fica aí, fica aí, fica. Ô, Caçamba. Subcategoria dele aqui. HW. Ah, lá tá ela mexendo com os calas, gente. Ai, ai. Vamos ver o que nós temos aqui. 4 de 10. E aqui, 36. Cadê? 36 de 250. Aqui atrás. Aquelas... Aqueles números, né? Que sempre eu mostro aí, né? Pra ver tudo bonitinho. O nome do carro. A subcategoria. E... Eu acho que é pra criança, eu acho que é de 10 pra 4 anos. Será que é isso? Ah, não. Isso aqui é o... Opa, bati na câmera. É aqui. Vamos ver ele agora. Vamos abrir. Tô doido pra ver esse carrinho daqui, gente. Hora da tortura. Pera aí, gente. Ó. Ah, não faça isso, André. É um monstro. O carro é que fica a pau da vida. Mas é que eu gosto de cortar essas embalagens aqui e guardar, gente. Um, duas aqui. Vamos abrir aqui. Gente, muito bonito também esse carro. Oi, 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 oi. Deixa eu botar ele aqui na... Na plataforma giratória. Pera aí, deixa eu limpar aqui. Botar ele na plataforma giratória. Muito bonito o carro. Olha só que coisa bonita, gente. Olha esses desenhos que ele tem. Prestem atenção nesses desenhos. Vamos ver de perto os detalhes, né? Estamos vendo só de tela mais ou menos cheia. E vamos dar um zoom agora pra gente tentar ver um pouquinho mais. Com o zoom é que dá pra ver, olha lá. Nossa, tem números ali e tudo, olha lá. Bem interessante, hein? Tá passando a buzina, você tá escutando o cara vendendo alguma coisa. Olha só, gente. Que interessante os desenhos dele. Bem... Bem artístico. Bem artístico. Vamos dar um zoom mais um bocadinho. Vamos ver aqui, olha lá os detalhes. É T9775 Custom 11. Ah, tá escrito nele. Entendi. Olha só, gente. Esse molde também... Ih, da Chevrolet. Você vira o símbolo da Chevrolet ali atrás do carrinho? Gente, olha lá o desenho da roda. O Wii. Muitos Hot Wheels ali. Caramba, gente. Vou ver se eu consigo. Agora eu vou ter que segurar na mão. Não tem jeito. Tem que segurar na mão. Olha lá. Muito rico de detalhes. Muito rico. Caramba, eu achei bacana aqueles vidros dele lá dentro. Você presta atenção na parte azul da janela. Olha só, vai rodar de novo, olha. Esse lado aí tá aberto. Olha lá. É aberto. Muito interessante. Muito interessante. Tinha o outro lado. Será que eles erraram, falharam, esqueceram de botar do lado de lá? Olha lá. Como é que é do outro lado? Diferente. Muito diferente. Vamos pegar na mão aqui. Olha lá. É aberto. Tá vendo aqui? Vamos aproximar mais um bocadinho aqui. Olha lá. É vazado do lado de lá. Dá pra ver o outro lado. Quando eu boto aqui, olha. Olha lá como é que é. É, deve ser assim mesmo, né? Deve ser assim mesmo. Agora vamos ver os detalhes aqui. Acho que vai ter que dar um belo zoom mesmo legal. Vai ter um pouco de chuvisco. Olha lá. Hot Wheels. Opa, tô tremendo muito. Olha lá. Tem um Hot Wheels aqui, gente. Olha. Os pneus não são vazados. Nenhum dos dois. São idênticos. De um lado do outro. Não são vazados. Olha lá. Ah, é o carro. Olha lá. É o carro que tá desenhado aqui. O carro ao contrário. Vamos ver aqui do outro lado. Aqui já é o carro desenhado aqui. Olha lá. A parte da frente. Olha. Que interessante. É, aqui. Até o vidro vazado aqui. Presta atenção aqui. Olha no vidro. Olha os detalhes. Show de bola, gente. Caramba. Pô, acertei na bucha nesse carro, em termos de detalhes. Olha lá. Hot Wheels. Vamos ver aqui na frente. Aqui tem até umas falhas, pequenos pontos na pintura. A parte de cima branca é metal, tá? A parte de baixo é plástico, né? Vamos ver o que temos aqui. Ué. 2011. É, 2011. Bem antigo, hein? É um Camaro. Ué, aqui tá escrito Camaro. Olha lá, lá tava escrito Camaro também. Deixa eu ver aqui. Olha aí o que dei mancada. Cadê? Vamos ver aqui se tá escrito Camaro aqui também. Ah, saiu agora. Quando eu abri, agora não dá pra ler mais. É, tá. Mas tá aqui, ó. É um Camaro, gente. Olha lá. Um Camaro. E aí, agora tem duas... Ah, não. 2010, Matel. E lá tá 2011, Camaro. Não entendi. Opa, tá fugindo o foco. Madinho, Malásia. Olha, né? Os detalhes aqui. Mas tudo aqui... Esse azul é plástico, tá? Todo esse azul é plástico. Vamos usar pra ver aqui dentro, ó. Olha que coisa bonita, gente. Olha lá. Aqui, aqui o desenho do carro aqui, ó. Rapaz. Muito top. Aqui também, ó. Aqui também, olha lá. Muito top. Caramba, esse desenhozinho ficou... Com uma coisa bem interessante no carro. O vidro dele é azul. Gostei, gente. Gostei pra caramba. Muito bonito. Camaro. É, agora que eu vi aqui essa parte... Agora que eu me dei atenção com essas partes cinzas aqui. Olha lá. Quando for sentada de ar, ó. Tem o i, né? Aqui cinza e cinza dos dois lados. Olha só que chique, gente. Muito bonito, gente. Mais algum detalhe que passou desapercebido? É, eu tenho que segurar na mão. Pior que o celular tá baixo. Aqui, ó. Da Chevrolet. Olha aqui, ó. Camaro da Chevrolet. Bom, se não é, esse aqui é. Esse aqui é. Muito bonito. Gente, muito top esse carro, hein. Muito top. Vai, deve correr pra caramba. As crianças vão gostar. Bom, eu gostei, né? Como adulto, eu gostei. Muito top. Deixa eu reduzir aqui que tá grande demais agora. Pronto. E é isso aqui, gente. Mais um carro da Hot Wheels aqui para os mais manjões ver os detalhes. Muito bonito, né? É muito bonito. Quero ver ele correndo na pista. Aí, ó. Deve chegar a dar pena, né? As capotadas. É, e olha que eu tomo cuidado, gente. Eu boto pano. Faço o que posso, né? Mas... Fazer o quê, né? Bom, e é isso, gente. Mais um lindo carro, tá? Um lindo carro. Deixa eu ver aqui atrás. Esse aqui tá escrito Camaro aqui. Ah! Tá aqui, ó. Custou um 11 Camaro. Tá, realmente. Custou um 11 Camaro. É. Então, tá aqui, gente. Então, esse foi o nosso carro. Né? Desde o sábado. O sábado passado, né? Nós vimos esse daqui. Eu tô antecipando, gente. Porque eu tenho uma pregada de vídeo que eu não mostrei pra vocês ainda. Quando eu tô assistindo. Esse foi no mês, semana passada. E agora, esse daqui. E a minha carta tá ali, ó. Ó. Mexendo. Gente, muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, veja aí. Eu tenho uma playlist, né? Dos carrinhos da Hot Wheels aqui. Você curte, né? Esses close-ups que eu faço aqui bem de perto, mostrando os detalhes. Eu agradeço aí pelo like, se você deu. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.